Deus seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus, como o texto coloca, e é ele mesmo que escreve, está sentado na coletoria de impostos. Mateus era um coletor de impostos, ou também conhecido como publicano, e que era assim chamado pelos fariseus, pelos judeus, porque para eles, tanto Mateus e os coletores de impostos, eram inimigos do Estado, eram traidores, e por quê? Porque Mateus cobrava impostos, não para Israel, mas cobrava impostos para o Império, o Império Romano. Uma vez que Israel estava sob o domínio do Império Romano, então Roma se aproveitava disso, para pegar e coletar os impostos. A situação era de causar esse ódio, essa revolta do povo em relação aos coletores de impostos, que eram judeus, que eram judeus também, mas que, vamos dizer assim, arrumaram esse emprego. E arrumaram consigo um problema, um problema com o próprio povo, com os seus, com os cidadãos, com os seus irmãos. porque estavam coletando o dinheiro suado do povo e dar para o inimigo do povo. Então é claro que os ânimos não estavam muito a favor de Mateus. e também, às vezes, não eram por menos, porque os cobradores de impostos, às vezes, se aproveitavam da situação. Ou cobravam a mais, ou usurpavam. Basta lembrar a Zaqueu, que ele mesmo confessa que cobrou duas vezes a mais do que deveria e que, com isso, iria devolver quatro vezes mais. É a situação em que Mateus se encontra e é nessa situação que Jesus o chama. Podemos dizer que Mateus é a prova de que Jesus ele olha o coração. Ele não escolhe se a pessoa é capaz ou é incapaz. Ele escolhe. A escolha dele é livre. Como escolheu a mim e a você. O que Jesus espera daqueles que ele chama é esse essa prontidão, esse sim Jesus olha para Mateus e diz, segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Ele deixou o seu trabalho e seguiu Jesus. Ele se sentiu acolhido, amado. Tanto é pelo que acontece depois. Prepara um jantar em sua casa e oferece a Jesus, aos discípulos, chama os seus amigos, os outros cobradores e pecadores que se sentam à sua mesa. Se nós fôssemos depender, se fôssemos depender dos critérios humanos, nós nunca seríamos discípulos de Cristo. se fôssemos depender de critérios como dos fariseus aqui que colocam e perguntam aos discípulos, por que é que o teu mestre come na mesa com pecadores e cobradores de impostos? Se fôssemos depender desses critérios, acho que não estaríamos aqui, com certeza não estaríamos. porque é um critério muito seleto, muito selecionado, muito você pode e você não pode. É um critério de castas, de partidos, só você é que está apto, você não, você está excluído. Para Jesus não é assim, Ele mesmo mostra o motivo por que escolheu Mateus. eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Então Ele veio chamar a mim e a você. Se sou pecador, foi a mim que Ele veio chamar. Se você é pecador, então foi a você que Ele veio chamar, não foi a outro. Se realmente me vejo, reconheço, e não como uma autopiedade, mas como a verdade da minha vida, sou pecador, eu tenho um potencial de pecar tremendo, mas Deus me ama a si mesmo. E me ama tanto que me constrange de modo a não querer mais pecar para não ofendê-lo. E aí sim, eu vou caminhando, vou seguindo esse chamado que Ele me faz, de modo a não traí-lo com o meu pecado. é o que São Paulo diz, eu prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. A exortação que Paulo faz é que a gente faça jus ao nosso chamado. e não vamos pensar que o chamado que Deus faz é só para alguns, é só para o padre, para os consagrados, para os religiosos e religiosas, não. O chamado de Deus é a todos, a vocação, a santidade é para todos. e todos nós temos um meio, um modo de servir a Jesus e ao evangelho, porque o mandato foi dado, e é Mateus que escreve, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa exortação de caminharmos de acordo com esta vocação sublime que ele nos fez, e caminhamos com humildade, caminhamos com mansidão, caminhamos suportando-nos uns aos outros, com paciência, no amor, aplicando a guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, observando que há um só Cristo, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, não existe um outro caminho, é só ele. E a vocação que ele me dá e me chama, o chamado que ele faz é seguir justamente neste caminho, não em outro. Por isso a exortação de Paulo é segura a caminharmos, a assumirmos, a tomar posse dessa graça. Não pensar que é para outro, não é para mim, não é para você, é para mim, para você, é para nós. Como dirá São Pedro nos Atos dos Apóstolos, a promessa é para todos, é para todos, a promessa do Pai é para todos, é católica, para todos. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos neste dia, a intercessão de São Mateus, coluna da igreja, apóstolo de Cristo, evangelista, peçamos a sua intercessão de modo a correspondermos o chamado que Jesus nos fez, o chamado à santidade, o chamado ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.